Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Marcos Turim e para responder algumas pessoas que às vezes a gente lê algumas coisas, o pessoal fala, será que essas planilhas não é golpe? Hoje alguém colocou lá, é golpe. Eu falei assim, antes de falar que é golpe, me conheça, coloca aí no YouTube Marcos Turim ou no Google, você vai conhecer a minha vida. Você vai ver lá que eu tenho vários sites, que eu escrevi mais de 280 mensagens, tem 10 livros grátis que você pode baixar com mensagens bíblicas, tem 20 anos que a gente serve a Deus, as planilhas são para o meu sustento, a minha família e aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tento ajudar as pessoas com as planilhas e com as mensagens bíblicas levando Deus para as pessoas. Aqui é onde que eu trabalho, a parte do dia que eu fico aqui, esse é o meu escritório, aqui na minha casa, aqui você vai ver os computadores, lugar simples, você vai ver onde que eu tomo tereré, você vai ver aqui onde que eu faço algumas coisas. Eu sei que hoje em dia é complicado a internet, tem muita coisa, muito golpe, muitas pessoas enganando, mas Deus só pode usar pessoas, o diabo usa pessoas e Deus usa pessoas para fazer o bem, o diabo usa para fazer o mal, mas nós estamos aqui para ajudar. Se quiser baixar mensagens, livros, pdf, põe lá a mensagem Marcos Turin, edificando a igreja, eu tenho um sonho, você vai achar várias mensagens lá e pode baixar, tá bom? E se precisar de planilha, a gente está aqui para te ajudar e para organizar a área financeira e tentar ajudar na sua vida, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus.